Ó, essa notícia de agora é sobre a melhor amiga da Judite. Quem é a Judite? Quem é a Judite? Quem é a tua melhor amiga, gente? Quem é? Você? É, sou eu. É, você é minha melhor amiga. Mara Maravilha. Ah, sai fora, Thiago! Ele tá debochando. Mara Maravilha está se sentindo ameaçada após ser substituída em programa. E agora, gente, está chorando pelos corredores da emissora. Olha, a gente já falou desse assunto aqui. Eu também fiquei. Eu também. Ó, se não for jogada de marketing, eu acho uma sacanagem com a Mara. Vou explicar o que aconteceu. Tensa essa história, é que a apresentadora continua dando o que falar depois de causar nos bastidores do SBT. A Mara voltou a ser pauta, gente, dessa vez supostamente, implorando para não ser dispensada da emissora. E o clima dos bastidores do SBT aparentemente não é dos melhores. Olha o que aconteceu com a Mara. Ela foi jogada de escanteio no último domingo para dar lugar aí, né, para dar lugar a uma humorista, né, que é a Leuris Cleia, que é a personagem, né, que o comediante agradou bastante a direção do programa, que colocou ela no lugar da Mara. E ela não curtiu o fato de ter sido trocada. E aí, gente, fofocas afirmam que a Mara estaria chorando nos bastidores do SBT. E mais, gente, segundo rumores, ela estaria ligando até para os membros da família Abravanel e para os diretores do SBT chorando, pedindo para não deixar o programa Silvio Santos depois de protagonizar um tremendo climão com a Leuris Cleia, que é a personagem, né, do cantor e influenciador Gutierrez Castro. Vocês lembram que a gente falou disso? E daí a Mara até falou assim, não, mas não foi nada de mal, tal. E eu acho, gente, que é uma jogada isso aí para o pessoal sentir falta da Mara e comentar. Porque se for verdade, aí achei demais, fiquei com pena da Mara. Pois é, mas aí é... Porque a outra foi lá uma vez pegar o lugar dela, Silvio. Mas aí, administrativamente, a televisão vive de número. Se os números da Mara não tão bom, e o número da Leuris Cleia estão melhores, a Leuris Creia, a Leuris Creia fica lá no lugar da Mara. Não é marketing, Silvio, é real. Não é real. É real? É real. A Leuris foi melhor que a Mara? A Leuris é... E a Mara tá na geladeira? Na verdade, nós precisamos de pessoas atuais para trabalhar no nosso elenco. Minha nova! A gente não pode ficar com o elenco de 50 anos atrás, entendeu? Não fala isso, Silvio. É verdade. Não fala isso. Então, a gente trocou o seu promotivo que ninguém vai falar bem. Pronto, não vou falar mais nada. Mas sabe uma coisa que eu duvido que seja verdade, isso eu não acredito. Eu acho que não, eu acho que não. Que ela está ligando para os membros da família. Ela não deve ter nenhum número, gente. Ah, deve ter. O Tiago Abravanel, que é da família, falou lá no Big Brother que nem ele tem o número das dias. Não, mas a Mara deve ter. Ele é amiga da Patrícia, acho. Será? Olha, ele é amiga da Patrícia, igual você é da... É da... Como que é a nome da outra lá? Da quem? Da Rebeca. É. Você acha que você é amiga da Rebeca, só que na verdade... Eu conto ou você conta, Judith? Deixa, deixa eu não enfoniar. Ela não está na idade. Que não é capaz dela fazer a Mara e ficar chorando aí pelos corredores. É a próxima a chorar, deixa ela acreditar. Deixa ela, deixa ela. A dizer que eu não conheço a Rebeca, mas eu sou fã, Rebeca. Quando estiver aqui em Curitiba, venha me ver, venha. Que é assim?